Graptovera Milky Way, além de linda, é extremamente prolífica. Quer aprender a fazer mudas dessa suculenta? Tenho certeza que sim. Então vamos lá. Até hoje eu só comprei uma muda de Milky Way, até hoje eu já perdi as contas de quantas mudinhas eu consegui já tirar. Tá vendo isso aqui? Isso aqui acabou virando um matrizeiro. Eu costumo fazer mudas dela de duas formas, tá? A primeira é, você pega a sua matriz, se você tiver só uma, não tem problema, é uma cabeça dela. Você vai cortar e vai fazer por decapitação. Vai cortando, ó. Corto algumas. Bem em cima. Aqui, ó, cortei 15 delas para eu já poder montar uma bandejinha com 15. Aí fica mais fácil aqui para mim. Vejam só essa muda aqui, ó. Ela tá num pote doce. Olha como ela... Como é o esquema de crescimento dela, ó. Ela dá um monte de mudinha por baixo. Você pode ir também cortando essas mudinhas. Por isso que ela é tão prolífica. Ela enche rapidinho qualquer vaso. Olha, tudo isso aqui dá para virar muda se você cortar. Se você não cortar, ela vai encher. E aí daqui a pouco todas vão estar com o mesmo tamanho. Ainda maravilhosa. A outra forma de reprodução possível é pelas folhinhas, ó. Tô com uma muda aqui que eu decapitei. Ela tá bem grandona, ó. Olha. Para tirar as folhinhas com cuidado. Puxa para o lado. Ela solta fácil. Tem umas suculentas que não soltam fácil. Aí tem que tomar mais cuidado para não quebrar, senão ela não brota. No caso da Milky Way, aí é tranquilo. Tira as folhinhas. E forma um berçário. Meus berçários eu faço dessa forma para economizar espaço. Dá muito certo, viu? Um mês mais ou menos passado, ela já vai ter criado um pouco de raiz, tá vendo? E o que eu faço? Preparo meu substrato nos vasinhos aqui. Eu esparei os potinhos 6 e só apoio a plantinha aqui em cima. Que a raiz agora vai te envolver para baixo. Tá vendo? Eu só apoio e deixo. Eu já posso regar ou posso esperar mais uma semana, não tem problema. E daqui pouco tempo ela já vai estar bem mais firme aqui. Você vai puxar, você vai sentir que a raiz já está grudando, certo? Daqui mais ou menos um mês ela já vai estar bem legal. Essa mudinha aqui eu já fiz ela há muito tempo, tá vendo? Já tem bastante raiz. Aí está saindo já até aqui por baixo. Ela já está emitindo umas mudinhas. E se deixar ela vai desenvolver para caramba ainda nesse vaso. Mesmo sendo um potinho 6. Olha que tamanho ótimo. As folhinhas também desenvolveram, ó. Ficaram com umas mudinhas bonitinhas ali, com bastante raiz. Então agora é só deixá-las apoiadas no vaso. Para que a raiz desça e ela grude no substrato e desenvolva com mais rapidez. Essa espécie costuma dar muita arte floral. Então você pode retirar as folhinhas da arte floral para fazer berçário também. Ela cresce muito rápido. Ela dá arte floral o ano inteiro. Então é também uma boa dica. Tá vendo? Aqui está nascendo mais uma. Parece uma mudinha, mas ela é arte. Ela vai crescendo. Eu costumo cortar. Mas eu recolho as folhinhas antes. Porque costuma juntar coxunilha, pulgão. Então eu corto. Eu deixo crescer. Pego as folhinhas e já corto. Essa muda está aqui em um potinho 12. Tá vendo? Um potinho quadradinho. E ela costuma, depois que cresce, ela costuma pender. Ela pesa, pende e vai dando essas mudinhas em cima. Olha lá. Ela vai brotando tudo do próprio caule. Então para quem gosta de jardineira, pote cheio. Cuia cheia, baciada. Milky Way é excelente, tá? Me digam então aí nos comentários se vocês já tem a Milky Way. E se também acham fácil fazer a reprodução delas assim dessa forma. Ou como vocês fazem, tá bem? Então até a próxima, gente. Tchau. Tchau.